A reportagem da TVA esteve na região do Parque São Paulo, onde ouviu reclamações de vários comerciantes em relação a furtos a estabelecimentos comerciais do bairro. Nós ouvimos as reclamações e estamos agora aqui no 13º Batalhão de Polícia Militar do Interior de Araraquara, onde nós vamos conversar com o Tenente Braga, que vai explicar para a gente o que a polícia está planejando para a área e também o policiamento preventivo de toda a cidade. Tenente, o pessoal realmente do Parque São Paulo trouxe essa demanda. Uma recente onda de furtos aos comércios. De acordo com o levantamento que vocês fizeram, tem aumentado por lá essa onda e o que pode ser feito? Com relação ao Parque São Paulo, na parte de estatística, que a gente controla semanalmente, são feitas reuniões para analisar todos os tipos de ocorrência de gravidade que ocorrem, não detectamos grandes oscilações, principalmente roubo. Roubo não houve nenhum, roubo é aquele mão armada ao comércio, que é o emprego de violência, entendeu? Não houve no Parque São Paulo, pelo menos não foi registrado nos órgãos de polícia. Mas o fato de não estar na estatística não quer dizer que não haja sensação de insegurança. Nós, como prestadores de serviço de preservação de ordem pública, temos o dever, diante desse termômetro social, no caso vocês estão trazendo para a gente o problema, de que há a sensação de insegurança, o policiamento será reforçado na região do Parque São Paulo, assim como no entorno, que tem muitas saídas ali no Parque São Paulo. Temos saídas para a rodovia, temos saídas para os grandes estações, para a vila, para a própria Vaz Filho, então é um local que a gente tem bastante interesse em guarnecer. E de fato é o que a gente nota também pelas ruas da cidade, um efetivo muito grande sendo empregado no patrulhamento, sobretudo também o trabalho preventivo da polícia. Isso, recentemente temos adotado alguma estratégia de policiamento de controle de vias, com bloqueios. Qual o objetivo do bloqueio? O objetivo do bloqueio é verificar indivíduos em atitude suspeita, é prender arma, prender droga, e eventualmente se há infração de trânsito, a gente fiscaliza também, porque é a nossa competência e acaba às vezes surtindo um efeito muito positivo, porque alguém que sofre uma fiscalização de trânsito, ele acaba divulgando para 10 pessoas que a polícia está ativa. Se a polícia está ativa, a bandidagem tende a diminuir a ação. E a população também pode colaborar, portando-se sempre de maneira mais segura, observando entradas e saídas de residência, de comércio, estabelecimento na hora de fechar, o comerciante dá uma olhada no entorno, uma atitude mais proativa da população ajuda? Sempre ajuda. O que a gente costuma dizer? Algumas pessoas ficam até com vergonha, ou acham que não é tão importante chamar a polícia quando ouvem um barulho no quintal, no telhado. Esse pensamento é equivocado, entendeu? Porque se você ouve um barulho e você desconfia que é um marginal, quer alguém tentando furtar os seus bens, não tenha dó, não tenha medo de ligar para a polícia, para o 190, porque para a gente, a gente já está na rua, a gente já está ali para fazer isso, entendeu? A gente vai com o maior prazer verificar aí se tem alguém realmente no quintal, se não tem. Se não tiver, a gente já orienta a pessoa, entendeu? Então a orientação que fica é essa população. Na dúvida, liga. Muito bem, está aí as dicas então do Tenente Braga, da Polícia Militar, e realmente reforçando, em caso de qualquer situação de insegurança, a população deve recorrer ao 190 da Polícia Militar, para que seja entrado, para que entre em contato e que seja enviado uma viatura até o local para cada solicitação. Então, lembre-se, 190 Polícia Militar, região do Parque São Paulo, a nossa denúncia recebida pelos moradores de lá, receberá mais efetivo, assim como em toda a cidade, buscando um patrulhamento preventivo, dando mais segurança à população.